Vamos Cantar Nosso Hino Cheio De Fé E Amor Desde O Barão Ao Menino Vamos Cantar Com Fervor Nossa Cidade É Pequena Ele É O Nome Do Rio Mas A Nação Toda Sabe E Também Somos Brasil Salve Paranapanema Salve Paranapanema Nossa Cidade É Natal De Um Povo Sem Igual Salve Paranapanema Salve Paranapanema Nossa Cidade É Natal De Um Povo Sem Igual O Povo Bom E Decidido Vamos Com Fé No Senhor Lembra-nos Exes Queridos Vamos Cantar Com Arbor Vamos Com Fé E Esperança Vamos Com Ar E Progresso Vamos Ter Sempre Lembrança Vamos Com Fé E Amor O Saldo Do Bom Sucesso Salve Paranapanema Salve Paranapanema Salve Paranapanema Nossa Cidade É Natal De Um Povo Sem Igual Salve Paranapanema Salve Paranapanema Salve Paranema 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 Tchau, tchau.